Liberte-se da sua mente, com Rossano Sobrinho. Olá amigos, estamos aqui novamente no nosso quadro Liberte-se da sua mente. Participe, compartilhe, envie sua pergunta, se inscreva também no nosso canal no YouTube. E agradecemos, enviamos também um grande abraço ao querido irmão Cláudio Palermo e os demais participantes do programa Manhã Boa Nova, no qual o nosso quadro está sempre presente nas quartas-feiras. Bem, falaremos hoje sobre uma questão muito importante, a questão dos jogos eletrônicos e a mente. Diversos especialistas têm sinalizado sobre o perigo do excesso de jogos eletrônicos nas mentes infantis e juvenis. Nossas crianças estão passando muitas horas jogando no tablet, no celular, no computador. Isso tem provocado uma aceleração psíquica perigosa. As pessoas estão vivendo em beta, numa aceleração mental. Existem quatro níveis, quatro ritmos de pensamento. Theta, delta. Delta é no sono profundo, a mente está tranquila. Theta, a mente está calma, desacelerada. Beta e alfa nos interessam mais de perto. Beta é a aceleração total, de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. Todo mundo entra em beta, mas não podemos viver totalmente mergulhados nesse ritmo. E os jogos fazem com que fiquemos muito tempo acelerados. E o que isso provoca na mente? Provoca um déficit de atenção, uma dificuldade extremada de focar no momento presente. Se nós estamos no passado ou estamos no futuro, estamos na mente, encarcerados no turbilhão mental. Então não sentimos a vida. Isso traz uma insatisfação absurda e, paralelamente, uma ansiedade devastadora. O indivíduo nunca está onde está. Ele almoça pensando no serviço, ele está no serviço pensando no depois do serviço. Ele está com a esposa, com a namorada, mas está pensando em outra coisa. Então ele não consegue fruir, sentir a bênção do agora. O perigo é que nossas crianças, desde muito cedo, estão viciadas nesses jogos. No livro que lançamos, já apresentamos aqui outra oportunidade, o livro Liberte-se da Sua Mente, há capítulos falando sobre essa aceleração, sobre a questão dos jogos e como nós podemos desacelerar a mente com a prática da meditação, com a prática da leitura, com a prática da oração, com a prática de contemplar um ambiente, como um ambiente junto à natureza, que desacelera, que harmoniza, mesmo se você mora num grande centro, há como você buscar alguma área bucólica, agradável, para você desacelerar. Então, atenção, não apenas os jogos eletrônicos. O excesso de exposição à televisão, por exemplo, acelera o ritmo cerebral, as sinapses cerebrais. E também o excesso de celular, as pessoas ficam muito tempo conversando no WhatsApp. Antes, quando a gente tinha um encontro com amigos, tínhamos hora marcada, local apropriado, e hoje passamos horas e horas do dia conversando com vários amigos. Isso tem que ter momento, tem que ter disciplina. Tudo é uma bênção, se bem utilizado, mas quando nos domina, é um perigo e podemos adoecer. Aceleração mental, insatisfação absurda, ansiedade generalizada, daqui surgem as doenças, os problemas, as distonias mentais. Aí nós vamos ter uma síndrome do pensamento acelerado, nós vamos ter um pânico generalizado, medo de tudo, porque a mente entulhada não nos permite sentir a vida com alegria, com harmonia. Então, o recado para os pais, para os educadores, para todos aqueles que lidam com crianças, não deixemos nossas crianças por muitas horas na frente dos jogos, na frente dos computadores, nem da televisão. Tudo pode ser usado, aproveitado de forma disciplinada, para que a nossa mente não fique o tempo todo em beta, acelerada, e não tenhamos crianças com dificuldade de aprendizagem na escola. Nós até sugerimos que nas escolas seja implantada a meditação, mas gravaremos um outro quadro específico para isso oportunamente. Nosso carinhoso abraço e até o nosso próximo momento. Liberte-se da sua mente. Muita luz e muita paz. 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 Obrigado.